Os incentivos à economia, como a abertura de mercado e o apoio financeiro para os estados, foram alguns dos assuntos discutidos na primeira reunião do chamado Comitê Econômico do Governo. O grupo, que tem a participação de dez ministérios, também vai apresentar ao presidente em exercício, Michel Temer, ações para a retomada do crescimento econômico do país. Foi a primeira reunião de um dos grupos setoriais de coordenação que estão sendo criados para discutir questões de governo de forma integrada no encontro do chamado Comitê Econômico, que envolve cerca de dez ministérios, ficou definindo que as pastas vão apresentar em 15 dias propostas ao presidente em exercício, Michel Temer, para ajudar na retomada do crescimento econômico. Isso se enquadra dentro de uma sequência da política econômica, que começa com as ações de estabilização fiscal, que já foram anunciadas, e outras que estão também sendo discutidas dentro do governo, no sentido da redução das despesas, do melhor controle, maior qualidade do gasto. Essas iniciativas estão em andamento e serão continuadas, porque o entendimento da política econômica é de que a estabilização fiscal é a base do desenvolvimento econômico. O ministro Diogo Oliveira falou também sobre o apoio financeiro para despesas com segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, os 2 bilhões e 900 milhões de reais devem ser transferidos nos próximos dias e a verba da União vai liberar recursos próprios do orçamento do estado para serem usados em outras áreas. Isso está acordado, será executado tão logo nós tenhamos a autorização orçamentária para fazer essa transferência, o que deve ocorrer nos próximos dias e quaisquer outras questões deverão ser discutidas após. O fato também é que, ao ter esse aporte de recursos nesta área de segurança, evidentemente que isso libera recursos do próprio estado que ele vai poder alocar em outras áreas para atender essas situações mais prementes. O ministro da Casa Civil falou ainda sobre a postura que o governo vai adotar em relação à Oi. A empresa de telefonia entrou com um pedido de recuperação judicial. A Oi tem 70% do mercado de telefonia fixa e 18% da telefonia celular. Qual é a nossa missão como governo? Nós temos que, um, garantir a manutenção do serviço com qualidade durante este processo de pedido da Oi e ver o que o Poder Judiciário vai decidir. Nós temos que garantir os direitos dos consumidores. Nosso interesse maior é preservar todos os empregos que a Oi hoje tem no Brasil, que são tantos, e também, na medida da legislação brasileira, preservar o direito dos investidores.